E aí, como é que vocês estão? Mais um vídeo de pack open, mais um vídeo de atualização semanal. Quem puder já deixar aquele like, se inscrever no canal, me ajuda a compartilhar. O canal tá crescendo pra caramba, graças a vocês. Lembrando que o pessoal da Liga Strikers vai fazer um sorteio do PES 2021. Quem for membro aqui do canal ou participar da Liga Lá, vai concorrer a esse sorteio. Vou deixar o link aí na descrição, vou deixar o link no primeiro comentário. É pra galera do PES 4 e Xbox One, a Liga Lá. Quem for aí do PC, é só assinar aqui no canal, né? Virar membro do canal, que vai tá concorrendo ao PES 2021 também. Qualquer plataforma. Visão geral do matchday da semana. O calendário do matchday dessa semana é o seguinte. Dia 15 e 16, das 2 da tarde às 19 da noite. Às 7 da noite. Konami tá mandando poucos matchday. Nessa última semana teve pouquíssimos também. Eu praticamente não joguei. Visão geral do MyClub da semana. Saia Vitorioso na Copa Desafio contra o Comp. Leve 15 mil GPs como prêmio. Mais uma vez a Konami repetindo aí, mas vamos torcer pra ter mandado pelo menos caixa de Legends por GPs. O pessoal tá comentando aí que ia mandar. Vamos ver se realmente vai mandar. Eu ainda não loguei, né? Legends Worldwide Clubs. Até que enfim, Box Draw. Provavelmente é por GPs. Que é a box aqui no domingo. Gullet eu não tenho. Provavelmente a gente vai conseguir pegar. A Maradona. Ali é o Rummenig. O Iniesta. Excelente, mano. Excelente. Pena que demorou demais pra mandar. Play of the Week. UEFA Euro 2020. Aqui as copinhas. Training Challenge. Vamos lá dar uma olhada. Vamos gastar alguns GPs hoje. E dentro da semana aí a gente gasta mais de 3 milhões de GPs. Vou ver se eu faço uma live. Ou então um pack opening só. Gastando tudo. Aí a gente já solta essa semana. Tô juntando tem muito tempo e a Konami enrolou demais. Aqui o Eriksen com o Over 94. O Werner 93. The Elite 93. O Varane 93. O Varane acabou com o Real Madrid na Champions League. Entregou a paçoca mesmo. Tudo bem que o Manchester City tá jogando o fino da bola. Provavelmente iriam passar. Mas o Varane deu uma ajudinha boa. Deixem nos comentários o que vocês acharam da rodada da Champions. Bayern de Munique atropelando. Barcelona jogou muito bem também. Messi monstro. Cristiano Ronaldo fez dois gols. Jogou bem demais. Porém, ficar carregando animal é só pra nóer, né? O coitado do Cristiano Ronaldo. Jogou, jogou, jogou. E a Juventus não ajudou ele. Aqui as avaliações semanais. A maioria dos jogadores da Liga Italiana. Daqui a pouco já vai acabar isso. Todo mundo vai ficar avaliação C. Só os legends aí. Avaliação B. Vamos aproveitar pra tentar pegar algum legend de hoje. Aqui os destaques da semana. Eriksen, The Elite, Varane, Timo Werner. São o Play of the Week da Euro 2020. Perisic, Gullarsic, Naksimovic, Iumaz, Embolo, Pabllo Sarabia, Zinelinski. Foram os jogadores que vieram na quinta-feira, né? O pessoal tava perguntando sobre os destaques de domingo. Aparentemente a Konami não mandou, mas mandou uma caixa legend aí por GPs. Bônus diário, 40 moedas MyClub. Eu não tinha logado ainda depois das nove da noite. Aqui na caixa de entrada. A gente tá com três empresários legends gratuitos. Vamos receber eles aqui. Só falta a caixa ser por moedas, né? Eu creio que não, mas seria desanimador demais. Vamos dar uma olhada aqui nas novidades bem rápido. Copa Desafio contra o Comp. A gente já leu no comecinho aquele esquema, né? Aqui jogo único. A gente pega 15 mil GPs. Interessante. Eu achei que seria aquela questão de... Três copinhas, cada um dando 5 mil GPs. Vai ser uma só, mas dando 15 mil GPs. Pra quem quiser juntar uns GPzinhos aí. É interessante. E aqui na Copa Desafio Online. Muita gente vai querer juntar GPs essa semana pra gastar na caixa. Aqui o Trainee Challenge. Under 1999. Under 2.999. Under 3.999. Esse U é de Under, significa abaixo. E aqui Over 4.000. Esse O é de Over, significa acima. Ou seja, time acima de 4 mil de força. Time até 3.999. E por aí vai. Quem já acompanha o MyClub sabe bastante, porque a Konami repete demais essas questões. Vamos dar uma olhadinha rapidinha aqui nos técnicos, que a gente já vai lá pra caixa. E gasta alguns GPzinhos também. O pessoal falou comigo que o Cosme é treinador da Série B da Itália. Tá licenciado. Aquele treinador que tem 3 centroavantes. Teve muita gente que conseguiu contratar. Estão falando comigo que a gameplay é muito boa. A tática do Cosme é muito bacana. Eu infelizmente, eu fiquei sabendo, mas eu não vi. Nos momentos que eu tava online. E já tinha passado. Eu tô logando cada vez menos no jogo. Tipo assim, eu tô fazendo conteúdo, tentando trazer vídeo praticamente todo dia. Mas eu tô jogando cada vez menos. Tomara que aí, quando começar o MyClub 2021, eu tenha mais animação pra fazer e mais tempo também. Tem... Junta tudo, né? Junta a desanimação da gente com o MyClub com falta de tempo. Aqui o Play of the Week, 100% bola preta. Eu poderia tentar tirar algum desses jogadores aqui. Eu queria muito tirar o Delete. Mas vamos aguardar um pouco. Aqui eu tenho um garantia prata. Dois garantias ouro. Aqui a caixa do colecionador. Box Draw com Legends. Até que enfim, mano. Até que enfim, uma caixa de Legends por GPs. Aqui a gente tem 3 giros free. E dá pra pegar os jogadores aqui por GPs. Tem 300 jogadores na caixa. Se não me engano, são 2 milhões e 500 mil pra gente conseguir zerar a caixa dos Legends. Ou seja, eu já tenho GPs aí pra zerar e renovar a caixa e continuar gastando GPs nela. Provavelmente eu não vou fazer isso. Mas eu devo pegar bastante Legends aqui pra gente fazer um conteúdo bacana. Aqui tem o Maradona. Curti bastante aqui o gameplay do Maradona. Aqui o Zico. Eu tenho o Maradona Iconic Moment. Esse aqui provavelmente joga melhor. Ele pega over 99 ou 100. E de meio atacante acho que aumenta 1. Aqui o Zico. Aqui o Oliver Kahn eu já tenho. Beckenbauer eu também já tenho. Aqui o Rummenigge eu também já tenho. Recomendo demais. Joga muito. Aqui o Iniesta eu tenho, mas é por empréstimo. Gostaria de tirar ele. Aqui o Van Basten. Excelente Legend. Aqui o Vieira. Quem não tem, recomendo demais. Todo mundo sabe. Um dos melhores volantes do jogo. Se não o melhor, já tenho ele. Aqui o Adriano Imperador. Tenho ele carta normal. Tenho ele Iconic Moment. Aqui o Gullet. Gulletão da massa. Vou querer tirar ele. Aqui o Batstuta. Batgo. Já tenho ele carta normal. Aqui o Nedved. Já tenho ele também. Carta normal que eu falo é essas cartas douradas. Porque tem as cartas rosas do Iconic Moment. Aqui o Becker mais jovem. Eu tenho ele um pouco mais velho. Aqui o Figo. Figo desrespeitando o Luxemburgo na internet. Figo tá de brincadeira. Respeito pro Fechor. Aqui o Maldini. Vai ter o nível 27. Roberto Carlos. Eu não tenho lateral esquerdo Legend. Gostaria bastante de tirar o Roberto Carlos. Aqui o Rivaldo. Rivaldo Mito. Vai ter o nível 27. Aqui o Pirlo. Sou fã demais do Pirlo. Independente se a gameplay dele for boa ou não. Quero muito jogar com o Pirlo. Aqui o Del Piero. Muitos Legends nessa caixa. O Puyol. Aqui o Frank Raika. Esse aqui eu não tinha visto ainda. O DeLol. Centroavante. Escocês. Com ovo 87. Aqui o Recoba. Cafu. Lateral direito brasileiro. Capitão do Penta. Aqui o Cacilhas. Eu tenho ele lá Iconic Moment. Joga muito. Aqui o Nakata. Disson Park. Vai ter o nível 27. Aqui o Fernando Torres. Eu evolui pra caramba também. Gostaria de tirar o Torres. Aqui o Achavin. Ivan Cordoba. Zagueiro muito rápido. Vamos ver aqui pra baixo se tem algum Legend. Bola ouro ou bola prata. Creio que não. Galera a caixa tá bem interessante. Vamos fazer o seguinte. Eu vou rodar aqui os 3 Free. E depois a gente roda alguns GPs até tirar um Legend. Se a gente tirar no Free. A gente tenta tirar com GPs também. Então sempre pra não demorar muito. Pra atualização não ficar muito extensa. Pra ser um vídeo mais dinâmico. Aqui nos gratuitos. O primeiro a gente não tirou o Legend. Veio aqui o Tadik. Com o Over 94. Vou ver se eu aperto o Options pra ir mais rápido. Tadik na Angolan. Marcos Alonso. Excelentes jogadores aí. Bola ouro. Mas nessa etapa do MyClub. A gente não tá precisando tanto assim. De jogadores bola ouro. Vamos mais um aqui nos giros free. Nada de brilhar a Legend. Gabigol. Gabriel Barbosa. 23 anos. Mais de 76. Artilheiro. Eu tenho ele bola ouro no máximo. Eu tenho ele destaque no máximo. Gameplay do Gabigol é muito boa. Aqui o Gabigol. Kessier. E o Bard. Vamos ver se a gente consegue fazer brilhar a tela Legend de hoje. Aí eu vou tentar fazer uma live galera. Na segunda. Ou na terça-feira. A gente gastando muitos GPs aí. Tentando pegar todos os Legend. Zerando a caixa. Aqui o Diaby. Dubai Leverkusen. Três giros free. Não conseguimos tirar a Legend. Diaby. No lead. Hunter. Olha lá. Vamos a alguns giros aqui pros GPs. Até a gente tirar pelo menos um Legend. Pra ficar bacana aí o vídeo da atualização. Fechar com chave de ouro. Essa atualização semanal. Aqui o Bernadeschi. Jogador da Juventus. Excelente jogador. Bernadeschi. Rodrigues. Melvija. Vamos mais 25 mil GPs. Nada de brilhar a Legend. Mathieu. Mathieu. Romero. Aqui o Foden. Foden joga muito. Eu creio que eu tenho ele um pouco evoluído. Dá pra colocar o prata pra evoluir ele próprio. Vamos mais uma. Acho que eu vou ter que fazer uma mandinga aqui. Estamos com muito azar hoje. Colibali. Zagueiro de jogo 88. Jogador do Napoli. Eu tenho ele bola preta normal. Tenho ele destaque. Bom que eu vou poder utilizar esse aqui pra evoluir nosso bola preta normal. E veio aqui o Del Piero, mano. Já começamos muito bem. Tiramos um Legend. Mas não foi o melhor jogador da... Da... Do pack, né? Por isso que não brilhou. Vamos continuar aqui. Eu quero que brilhe a telinha Legend. Mas... Já pegamos um aí. Já conseguimos o Del Piero. Mais um Legend aí pro nosso elenco. Vamos lá, Konami. Nunca te pedi nada. Aqui o McTominay. Eu tenho ele de destaque. Mas dá pra gente usar esse aqui pra evoluir. McTominay. Luiz Adriano. Fez o gol aí do título do Palmeiras contra o Corinthians. Parabéns aí aos palmeirenses. Parabéns ao Palmeiras. Campeão paulista 2020. Parabéns também pro Corinthians. O pessoal tava falando que o Corinthians ia cair pra série A2 do Paulistão. Série B do Paulistão. Acabou que o Corinthians chegou na final e quase foi campeão. Aqui o De Bruyne. Over 90. 28 anos. Mais 81. Excelente jogador. Eu tenho ele versão destaque também. Vou utilizar esse aqui pra evoluir o nosso destaque. De Bruyne. Hulgane. O Calu. Já tiramos aí o Del Piero Legend. Vamos tentar tirar mais um. Vou fazer uma mandinga aqui que... A gente tá com um pouquinho de azar hoje. Vamos fazer a mandinga aqui no Maradona. Abrir as habilidades dele aqui três vezes. Aí a gente já vai pro nosso pack. Galera, deixa nos comentários aí quem que vocês tiraram. Quando eu comecei a ver que a Konami tava mandando muitos GPs na primeira vitória do dia, eu já imaginava que a galera iria mandar Legends pros GPs. Mas a gente não tinha certeza, né? Aqui o Dzeko. Over 86. 33 anos. 1,93. Excelente centroavante. Centroavante pesadão. Pivô. Zeco. A Josep Pérez. E o Tchenikov. Tiramos alguns bolas pretas. Tiramos o Del Piero Legend. Mas não estamos com muita sorte hoje não. Galera, mais uma vez, quem puder deixar aqui like, se inscrever no canal e me ajudar a compartilhar esse vídeo. Aqui o Torreira. Excelente volante. Volante uruguai. Volante do Arsenal. Torreira. Awan Bissaka. Serge Gomes. O Bissaka é bugado pra caramba. Já gastamos alguns GPs aqui. Conseguimos o Del Piero. Mas eu quero ver a telinha brilhar a Legend, mano. Até que enfim. Agora sim. Agora podemos finalizar a nossa atualização semanal de maneira digna. Galera, deixa aquele like pra me ajudar. Me ajuda a compartilhar esse vídeo. O canal tá crescendo bastante. Graças a vocês. Muito obrigado por tudo. Vamos conferir quem é esse Legend. Vai ser o Batgo, mano. Sacanagem. Só porque eu já tenho. Pelo cabelinho ali já deu pra ver que é o Batstuta. 30 anos, 1,85. Homem diária. Essa caixa de Legends por GPs vai ajudar muita gente aí a conseguir o bônus de veterano. Tem gente que não tem os 13 Legends ainda. Nossa, mano. Batstuta. Veio o Rivaldo junto. E aqui o Chambers. Deixa eu bloquear aqui o Rivaldo também. Demos sorte demais, mano. Hoje a gente já tirou o DelPierro, o Batstuta e o Rivaldo. O DelPierro e o Rivaldo eu não tinha. E o Batstuta a gente já tem ele no máximo. Mas eu vou bloquear aqui também. Pra gente aumentar nosso elenco Legend. Aqui o Rivaldo vai até nível 27. 85 força do chute. 87 chute colocado. 96 controle de bola. Condição física 7. Excelentes habilidades aí de jogador. Logo logo eu vou trazer vários vídeos upando os jogadores. E jogando só com Legends. Upando algum Legend pra gente fazer gameplay. Daqui pra frente eu vou criar muito conteúdo nesse estilo. Até a gente começar a jogar lá o PES 2021. O pessoal me perguntando qual versão que eu vou comprar. Provavelmente eu vou comprar a versão da Juventus. Lá na versão de clubes. Do PES 2021. Não é certeza ainda. Mas provavelmente eu vou comprar a versão da Juve. Galera, no mais é isso aí. Confira os links aí dos patrocinadores. Me ajuda aí com o like, compartilhamento. Muito obrigado por tudo. Abração e até a próxima. Until you find your way back home. Tchau. 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 Tchau, tchau.